Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, todos me perguntam onde tu estás Dentro de mim, minha paz irá bater Mas tua mão, com tudo me respondeu E tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, o mal surgiu Digo a minha alma, espera em Deus Mas ainda louvarei, eu louvarei Glória a Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Glória a Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde eu exalto Dentro de mim, minha alma se abra Glória a Deus, meu Deus A sua mão, com tudo me resolver Em tua presença, oh Deus Vou deixar chorar, vou me lembrar Que até aqui, o mal surgiu Digo a minha alma, espera em Deus Pra sair, eu louvarei 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 O que é o Senhor?